Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Ainda estou em Belo Horizonte, amanhã a gente já faz a nossa live da manhã direto de Niterói em uma semana que começa com um teor muito decisivo para o Atlético. Dá para dizer que a gente vai vivenciar duas finais. Primeiro contra o Vasco na Copa do Brasil na quarta-feira, um jogo que o Atlético vai ter a necessidade de virar o confronto que a gente começa ganhando e sai perdendo dentro de São Januário e depois aí sim talvez o confronto mais importante da semana que o torcedor do Atlético com certeza vai fazer a diferença que é o confronto contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro nessa briga que o Atlético se colocou para não se complicar de vez na competição e para isso óbvio que os três pontos vão ser fundamentais. Então uma semana que ela começa com muita expectativa de como o Atlético vai voltar dessa semana que o técnico Martim Varini esteve junto aos jogadores desde uma semana que começa na expectativa de como o Atlético vai reagir primeiro a uma última semana de jogos muito abaixo do que a gente vinha apresentando com três derrotas, inclusive derrotas onde o Atlético jogou melhor que o adversário, teve controle do jogo mas no final acabou entregando principalmente os dois jogos em São Januário contra o Vasco e também o jogo contra o Palmeiras que aí foi um domínio realmente muito grande do Palmeiras mas naquele momento o Atlético já demonstrava uma falta de perna considerável. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos me ajuda muito se você for lá e utilizar o código Três Pontos para se cadastrar na KTO vale muito a pena, as melhores óditos, os melhores mercados, mesmo sem campeonato brasileiro a KTO não para de te oferecer as melhores situações para você se divertir não é renda extra, é sempre importante lembrar então dá essa moralzinha lá porque eu vou te dar sua moralzinha também os 20% vão estar. Beleza? Estamos juntos agora vamos falar desse Atlético que entra para esta semana tão importante, eu acho que o primeiro ponto a gente levar em consideração é como o Atlético vai voltar fisicamente porque a impressão que eu tive é que o Atlético morreu nos últimos três jogos tanto que ele toma dois gols no minuto final tanto no jogo do Campeonato Brasileiro quanto no jogo da Copa do Brasil contra o Vasco e contra o Palmeiras dá para dizer que o Atlético nem conseguiu competir então voltar fisicamente mais apto é uma missão que o Atlético tem, é uma missão que os departamentos tanto de fisiologia quanto de preparação física tem porque o Atlético vai ter uma sequência muito decisiva e para essa sequência muito decisiva não tem outra opção a não ser estar fisicamente muito preparado para esse terror decisivo que a gente vai encarar daqui para frente então eu estou muito curioso como o Atlético vai voltar nessa intenção de voltar competindo muito contra o Vasco voltar competindo muito contra a Fortaleza e mais à frente voltar competindo muito contra o Racing e principalmente no aspecto dos nossos principais jogadores como vai estar Mastriani, como vai estar Canóbio como vai estar Thiago Heleno, como vai estar Bruno Zappelli então assim, é um ponto de interrogação muito grande que a gente tem para essa semana tão importante que vem por aí outros pontos que eu acho que são importantes a gente levar em consideração principalmente na parte tática, que é uma parte que a gente tenta abordar aqui no canal são jogos completamente diferentes o jogo contra o Vasco e o jogo contra o Fortaleza porque o jogo contra o Vasco vai ser uma final no aspecto do Atlético correr atrás e o Atlético que nas últimas temporadas ficou até marcado por remontadas extremamente relevantes a remontada que a gente vivenciou contra o Grêmio a remontada que a gente vivenciou também contra a equipe da LDU naquela sul-americana de 21 a remontada que a gente vivenciou contra o Palmeiras naquela semifinal de Libertadores em 22 então é um Atlético que em temporadas extremamente relevantes em temporadas que viraram temporadas de título esse contexto de ter que reverar cenário foi existente e foi muito importante para a construção dessas grandes temporadas do Atlético então o Atlético vai ter que ter um ímpeto ofensivo maior o Atlético vai ter que ter uma capacidade de dominar o jogo de se impor de maneira mais significativa e óbvio, o Vasco tem a vantagem do resultado o Vasco tem a vantagem do 2x1 e o Vasco vai poder escolher a alternativa que ele quer inclusive a alternativa que o Vasco se sente muito mais confortável que essa alternativa do jogo em transição que essa alternativa do jogo em contra-ataque então algo também que o Atlético vai precisar ficar muito esperto em relação aos perigos que o Vasco vai oferecer o Atlético vai ter que ter esse ímpeto ofensivo maior algo que em alguns momentos vem sendo difícil para o Atlético porque da mesma maneira que o Atlético ele frequenta o campo ofensivo é um Atlético que tem em alguns momentos dificuldade de defender essas transições do time adversário defender esse processo do time adversário atacar a gente, botando a gente para correr para trás então é um perigo muito grande desse confronto contra o Vasco e é aquilo, a gente vai para esse confronto na Copa do Brasil não no sentido de, a única opção que a gente tem é se classificar na Copa do Brasil não é para se conformar com a eliminação mas a partir do momento que a gente entende que a nossa prioridade hoje é se tranquilizar no Campeonato Brasileiro pensando em uma reconstrução para 2025 ser eliminada a Copa do Brasil é abrir um caminho para a gente apostar ainda mais em pontuar da forma que a gente precisa no Campeonato Brasileiro então se não passar do Vasco, beleza, respira fundo e vai tentar focar no que realmente importa que é conseguir a pontuação desses 16 pontos do Campeonato Brasileiro não é um absurdo nesse momento se eliminar na Copa do Brasil óbvio que eu espero que o Atlético se classifique não acho que vai fazer bem mentalmente para a equipe mas eu acho que é ter esse plano B de olhar para o Campeonato Brasileiro também como uma necessidade muito grande que o Atlético tem hoje de fazer o mais rápido possível a pontuação que a gente tanto sonha que é uma pontuação que se a gente for parar para pensar não é impossível o Atlético precisa de 16 pontos em 15 jogos no Campeonato Brasileiro muito pelo contrário é uma posição, uma pontuação super possível para o Atlético o grande cenário é que fica muito claro o foco que o Atlético vem dando nas Copas e isso afasta a gente da pontuação que a gente busca porque fisicamente a gente está focando nas Copas porque tecnicamente a gente está focando nas Copas então desde a chegada do Martim Varini ficou muito claro que o Varini conseguiu organizar as Copas do Atlético mas o Campeonato Brasileiro ainda fica muito nítido que é, não vou falar um cenário abandonado mas um cenário que precisa de mais foco um cenário que se a gente focar igual a gente está focando nas Copas é natural para o Furacão ele consiga as pontuações que faltam porque no final das contas a gente está numa real briga pelos 45 pontos e o jogo contra o Fortaleza, taticamente ele vai ser muito diferente do que vai ser o jogo contra o Vasco porque o jogo contra o Vasco na minha visão é um jogo que o Atlético tem que se pôr tem que ocupar o campo do adversário tem que dominar o jogo contra o Fortaleza se a gente se arriscar muito no jogo contra o Fortaleza se a gente se aventurar muito a gente vai dar o jogo que o Fortaleza quer e o jogo que vem fazendo o Fortaleza ser um dos principais times do Campeonato Brasileiro então o Atlético precisa ser mais impositivo contra o Vasco e precisa ser mais inteligente contra o Fortaleza precisa entender o que o confronto pede contra o Fortaleza que é talvez dar a bola para o Fortaleza para o Atlético jogar em transição o Atlético nesse momento é o time que está embaixo da tabela o Atlético nesse momento é o time que precisa pontuar desesperadamente então não adianta o fato da gente jogar em casa fazer com que a gente tenha uma arrogância técnica que a gente tem que controlar contra o Fortaleza muito pelo contrário o Fortaleza ele vem se mostrando um time muito mais vulnerável na hora que ele tem que dominar os jogos então também é um ponto para a gente refletir então vai ser um jogo completamente diferente do jogo contra o Vasco e acho que se o Atlético pontuar contra o Fortaleza o Atlético pode passar contra o Vasco o Atlético pode se dedicar contra o Racing porque a situação das Copas do Atlético são situações que se a gente focar a realidade do título ela não está distante a realidade do título ela não é impossível mas a realidade do título ela fica sobreposta nesse momento a uma necessidade de pontuar o mais rápido possível no campeonato brasileiro e a gente se tranquilizar na competição se o Atlético pontua contra o Fortaleza se o Atlético pontua contra o Criciúma se o Atlético pontua contra o Flamengo, o Botafogo a situação das Copas ela naturalmente proporciona que o Atlético tenha um foco maior na competição e um foco maior na competição pode ser chegar numa semifinal, pode ser chegar numa final e pode ser quem sabe ganhar um título que é o que o torcedor do Atlético sonha nesse centenário mas eu acho que estrategicamente pensando no jogo contra o Fortaleza tentar ser muito corajoso, tentar ser muito impositivo tentar ser dono do jogo é tudo que o Fortaleza quer então o jogo contra o Vasco a gente não tem outra opção o jogo contra o Fortaleza a gente tem essa opção e eu espero que esses dias de treinamento do Atlético não tenham sido só positivos nesse cenário de fisicamente o Atlético voltar melhor mas tenham sido positivos também do Atlético ter preparado esse plano B ter preparado esse plano C para o Atlético ele entrar capaz de competir tanto contra o Vasco tanto contra o Fortaleza, tanto contra o Criciúma, tanto contra o Flamengo e a gente sabe, são jogos diferentes porque quando você tem um bom trabalho de treinador você tem esse repertório capaz de abraçar todos esses jogos e tecnicamente também é um Atlético que eu acho que tem jogadores com características suficientes para os mais diversos cenários que a gente vai encarar até a reta final da temporada e acho que é um dos motivos que o torcedor do Atlético pode se apegar que o rebaixamento não vai acontecer porque é um Atlético que foi em muitos momentos da temporada um Atlético camaleônico nessa questão de se adaptar em contextos diferentes mas um Atlético que ele não se adapta a partir da característica dos mesmos jogadores ele se adapta porque quando tem que jogar contra um bloco baixo como eu acredito que vai ser contra o Vasco tem Isabel, tem João, tem Christian tem Esquivel, jogadores muito mais técnicos bons passadores, bons em associações e quando precisa do jogo em transição tem Ganobel, tem Coelho, tem Julimar, tem Gabriel os jogadores que correm mais, que atacam mais o espaço que também é muito importante você ter jogadores nesse cenário então o Atlético ele vai, eu não sei se preparado mas vai com armas suficientes para entrar na guerra eu espero que o resultado dessa guerra tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana seja positivo para o furacão mas para essa guerra o Atlético ele tem que estar consciente que são guerras diferentes ele tem que estar consciente que ele não está indo para o mesmo cenário indo para o mesmo cenário o Atlético ele vai se expor de maneira desnecessária tendo estrategicamente um plano melhor definido acho que o Atlético tem grandes chances valeu pessoal daqui a pouco a gente está na live daqui a pouco a gente vai para a nossa resenha vai ter muito conteúdo legal hoje sobre o furacão nesse retorno aos jogos porque mais do que inteligente ou malandro o Atlético ele precisa ser humilde para encarar tanto os desafios na Copa do Brasil e na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro valeu? tamo junto é nóis Obrigado.